Música Música Olha a galera paixa marrom aícostou Chega aqui na mesa Música 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 E aí, tacava logo a segunda aí. 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 Onde você vai? Aquela putaca aqui do cara se fora! Foda! 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 Leis! Leis! Foda! Foda! Dois e mais! Foda! 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 O que acontece com o queixo seco? 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 Vai ficar salar, ó. Vamos atrás, pra debaixo. Vai, garoto, vai! Vai, garoto, vai! Baixa azul, pesado. Pêndis Braga, MG Marco Tudo. E Berg Barbosa, GB Perino Roriz. Baixa azul, pesado. Pêndis Braga, MG Marco Tudo. Berg Barbosa, GB Perino Roriz. Pêndis Braga, MG Marco, pô, pô, pô. Segura aí, cara, segura aí. Segura aí, velho. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Abraça ele, abraça ele, porra. Não vai, velho. Abraça ele, velho. Dá o gás, velho. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Ela vai, velho. Segura, Cleide! Segura, Cleide! Segura, Cleide! Segura, Cleide! Passa, passa, passa! Êêêêê! Vocês estão felizes! Pega no fudilho, meu irmão!